Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder tudo que perdeu sossego Quando eu falo tudo tem nós dois no meio Se você falar que dois mais dois é dez Eu digo que tá certo, digo que cê tem razão Paciência é o braço, uma hora paga O amor não é água pra jogar na cara Quem deixa a falta, deixa de fazer falta Se vale minha paz, não vale a pena Quem não soma subtrai, eu não vou andar pra trás Vou dar agora, não precisa mais Se vale minha paz, não vale a pena Quem não soma subtrai, eu não vou andar pra trás Vou dar agora, não precisa mais Se vale minha paz, com certeza não vale a pena Se você falar que dois mais dois é dez Eu digo que tá certo, digo que cê tem razão Paciência é o braço, uma hora paga O amor não é água pra jogar na cara Quem deixa a falta, deixa de fazer falta Se vale minha paz, não vale a pena Quem não soma subtrai, eu não vou andar pra trás Vou dar agora, não precisa mais Se vale minha paz, não vale a pena Quem não soma subtrai, eu não vou andar pra trás Vou dar agora, não precisa mais Se vale minha paz, não vale a pena Quem não soma subtrai, eu não vou andar pra trás Volta agora, não precisa mais mudar Se vale minha paz, não vale a pena Quem não soma subtrai, eu não vou andar pra trás Volta agora, não precisa mais mudar Ah, não precisa mais mudar Ah, não precisa mais mudar No seu janto o mundo vai dançar, não arrasta a pé A festa dança não vai parar Deixa o forro enroncar, o forró esquentar Agarre a morena, é hora de se soltar Pula, pula, torneira, é hora de se soltar Pula, pula, balança, arrasta a pé No salão, a poeira vai subir, meu bem É suor, é o calor do forró no ar Ninguém vai resistir, é pra se apaixonar Eu vou na dança, no forró gostoso Com a sanfona e usa a pumba no repente É de serra, alegria em cada passo Dançando agarradinho no arrasta a pé quente Música O janto o mundo vai dançar, não arrasta a pé A festa dança não vai parar Deixa o forro enroncar, o forró esquentar Agarre a morena, é hora de se soltar Pula, 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 torneira, é hora de se soltar Pula, pula, balança, arrasta a pé No salão, a poeira vai subir, meu bem É suor, é o calor do forró no ar Ninguém vai resistir, é pra se apaixonar Eu vou na dança, no forró gostoso Com a sanfona e usa a pumba no repente É de serra, alegria em cada passo Dançando agarradinho no arrasta a pé quente Música Música Música